A gente já teve um vídeo aqui no canal sobre inteligência artificial, vários vídeos aí, né? E nesse vídeo a gente vai falar uma coisa bem interessante aqui sobre uma ferramenta do Google. Na verdade é um jogo bem interessante onde a gente está treinando uma inteligência artificial do Google, uma rede neural, que consegue aprender a reconhecer os desenhos que você faz. Então você tem ali uma sugestão, um desenho, um texto ali escrito e você tem que desenhar esse texto e o Google tem que adivinhar que desenho é esse. Já brincou dessa brincadeira? Então vamos brincar aqui no Google dessa brincadeira bem interessante. Depois se você quiser dar uma olhada aí no seu computador, no seu celular, você pode digitar Kick Draw Wilt Google, tá? Então você pode digitar ele aqui, tá? Ou então desenha Google, pode escrever rede neural Google, Google adivinha um desenho, você vai conseguir encontrar. Ou então digita esse link aqui que você consegue encontrar. Aqui é bem simples para você iniciar o jogo, você vai vir aqui, que está falando que você está ajudando a ensinar essa rede neural da maior rede de desenhos do mundo, né? E vamos lá, vamos clicar aqui em iniciar, vamos desenhar. Então, ele pediu aqui para eu desenhar uma ampulheta e aí a inteligência artificial tem menos de 20 segundos para descobrir o que é. Vamos lá, ele vai falando, vou desenhando aqui. Não, não é uma meia. Vou desenhar uma meia. Vou desenhar outra aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Desculpe, não consegui adivinhar. Band-Aid. Vamos desenhar um Band-Aid. Assim, aí assim. Piscina ou lagoa. Já sei. É Band-Aid. Tá vendo? Agora vamos desenhar um copo. Vamos ver se ele vai saber. Eu sei desenhar muito bem não, hein? Ou quadrados. Acho que um copo é assim. Ou porta. Eu vejo balde. Um balde, não é um balde. Ou camiseta. Não. É um copo. Eu vejo círculo. Desculpe, não consegui adivinhar. Tá vendo? Tá precisando treinar. Vamos lá, calculadora. Eu vejo lustre. Ou porta. Ou telefone celular. Já sei. Rinoceronte não tem nada a ver, Google. Meu rinoceronte. Rinoceronte. Vamos lá. Na verdade, enfim... Que estranho. Ah, acho que agora é que é problema de desenhar um rinoceronte. Olha lá. Sei como é que desenha um rinoceronte. Eu vejo vagem. Assim. Ou trampolim. A cabeça dele. Ou megafone. Nossa, eu desenho muito mal. Ou iluminação pública. Nossa. Eu vejo furadeira. Desculpe, não consegui adivinhar. Assim. Eu vejo triângulo. Já sei. É megafone. É o megafone. Você acertou. Para mim desenhar um rinoceronte ficou bem ruim. Vamos jogar de novo. Mais uma vez. Manhã de vento. Vamos lá. Manhã de vento. Acho que é assim. Aí ele faz... Ah, é porque é difícil desenhar com o mouse. Não, iluminação pública não. Assim. Eu vejo taco de beisebol. Ou coelho. Ou ventilador. Já sei. É meinho de vento. É meinho de vento. Meinho. Vamos desenhar uma cerca agora. Deixa eu ver uma cerca. Assim. É difícil porque o mouse não vai muito assim. Certo. Ou oceano. Ou cinto. Já sei. É cerca. É uma cerca. Isso mesmo. Ixi, uma zebra. Vai ser muito difícil desenhar uma zebra agora. Deixa eu ver. Como é que eu vou desenhar uma zebra? Ah. Tá. Vou tentar desenhar um cavalo. Eu vejo lua. Ou batata. É muito difícil desenhar com o mouse. Ou crocodilos. Ou ursos. Eu vejo nuvens. Ou suíno. Ou formigas. Já sei. É zebra. É uma zebra aceitou. Uma serpente. Como é que eu vou desenhar uma serpente? Eu vejo trampolim. Ou rio. Já sei. É serpente. É uma serpente. Ah, desenhar um donut. A donut vai ser fácil. É só uma... Eu vejo arco-íris. Ou círculo. Vai, não é um arco-íris. Uma lua também não. Ou bife. Eu vejo porta. Não, ele não sabe. Eu vejo capacete. Já sei. É do nada. Faltou o recheio. Ai, ai. Faltou o recheio. Vamos lá. Cogumelo. Qual é o cogumelo? Assim. Eu vejo aspargo. Ou pena. É uma árvore. Já sei. É cogumelo. Descobriu que era cogumelo. Ai, que engraçado. Agora é só mais uma vez. Vamos lá. Aranha-céus. Eita, tem que ser um prédio bem alto. Já sei. Ele vai falar prédio. É aranha-céus. Ah, para. Você está me escutando. Não, nem tinha terminado de desenhar. Teclado. Teclado é fácil. Eu vejo cama. Já sei. É teclado. Oxi. Como é que ele sabia? Furadeira. Eu vejo iluminação pública. Iluminação pública. Ou banco. Ou mesa. Já sei. É furadeira. É furadeira. É a band-aid de novo, vai. Vamos lá, band-aid. Acho que ele falou. Eu vejo gangorra. Ou lagoa. Eu acho que o band-aid. Já sei. É band-aid. Yoga. Como é que eu vou desenhar yoga? Yoga. Não sei. Eu vejo o oceano. Eu vejo flor. Ou alicate. Não tem como desenhar yoga, não, minha gente. Tem? Vai ser difícil demais desenhar yoga. Não, não sei, não. Não tenho nem ideia. Pula para o próximo. Calças. Calças. Acho que eu consigo. Assim. Eu vejo o banco. Ou golf clube. Já sei. É calças. É calças. É isso aí. Pois é. O Google está cada vez mais esperto nas coisas. Está bem legal essa inteligência artificial. Achei legal esse joguinho. Dá para dar uma distraída. E bem legal. E vejo que ele já consegue prever algumas coisas. Mesmo sem a gente acabar de desenhar. Ainda bem no início ali. A gente já consegue prever já ali o desenho. Muito legal, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aperta no gostei. E se você não é inscrito aqui no canal, tem mais vídeos para você assistir. Vai aparecer aqui os vídeos para você assistir o próximo vídeo. E o botão para você se inscrever. E se você quiser, apertar no gostei se você gostou. E deixa um comentário ali embaixo. Se você sabia de algum desenho desse aqui que ele ia adivinhar. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.